Eita que maravilha Gente olha Eu quero dizer que é um privilégio muito grande viu Estamos aqui Com cada um de vocês Obrigado Realizando mais um trabalho Viu Aí O nosso DVD lindo Tá bom Produção 10 com certeza Que bom estar com vocês viu Maravilha Vamos semana Pra machucar os corações apaixonados Eu tentei tirar você Da minha vida Eu jurei por Deus que eu ia te esquecer Mas quando vim chegar a noite E me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar Se apostou no meu coração Foi que eu vi Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Eu preciso de você Descobri que eu te amo Quando eu perdi você Sem ter você E sou sem saída E sou sem saída Hoje é o meu caminho certo É a luz Da minha vida Sem ter você Perdi a relação Eu te amo de verdade Eu tentei tirar você Da minha vida Eu jurei por Deus Deus que eu ia te esquecer Que eu ia te esquecer Eu perdi você Eu perdi você Sem ter você Sem ter você De dona do meu coração Eu te amo de verdade 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 Eu te amo de verdade